E aí novinha, aproveita que a mãe e o pai não tá E chupa Eu sei de sofrer, que eu sei de chorar Virei cachorro, ao bom te decola Eu sei de sofrer, que eu sei de chorar Virei cachorro, ao bom te decola Vai em Maxi, manda embora Vai em Maxi, manda embora Meu amor é igual história E dura, 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 dura Diz quatro horas Dura, 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 dura Diz quatro horas Dura, 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 dura Diz quatro horas Vai em Maxi, manda embora Vai em Maxi, manda embora Meu amor é igual história Dura, 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 dura Diz quatro horas Vai em Maxi, manda embora Vai em Maxi, manda embora Meu amor é igual história Dura, 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 dura Diz quatro horas Dura, 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 dura Diz quatro horas Dura, 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 dura Diz quatro horas Dura, 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 dura Cada dia é um story, cada dia é um amor Depois do próximo story, pode vir a próxima namoradinha É o pai bravo do seu Quando a gente sofre, quando a gente chora, virei cachorro A um monte de cola Quando a gente sofre, quando a gente chora, virei cachorro A um monte de cola Chep é chefe, não é baila Mãe mexe huele Дура, dura, dura dura dura. Credo, vó! Frita, véi, arada! Festa de vagabundo, carro cheio de piranha Se tem vinte eu como as vinte, falta até espaço na cama Nós tamo acostumado vivendo só com as gatas Esquecendo aquelas king tacando só nas manganas Oi, você não faz o que eu faço, você só faz o que eu digo Oi, dá meu copo e meu espaço que cê vai lhe de mão Oi, é uma gêmea ao caralho, não vivo falso romance Oi, ficção, deixo pra elas, não acredito no cupido Olhar vagabundo, naipe de artista Cara de bolado, sei que toda se atiça Oi, sempre tem o mais louco que nós, mas nós é feroz Assumo o cargo de malandro doutrinado Por onde eu passo, eu escuto as vozes Quem é aquele passando, roncando no jaguar blindado? Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Que não queria hoje, Nath Paro, analiso as mais gostosas Reparo, que o diamante é da Fandó Sou novo, sou chave, vivendo no auge as butei Que não queria hoje, Nath Hoje tem baile no monja, mandem buscar meu manto do Timão Veio atrapado, mas não vou passando na pista para o coração No piloto, no pivete, a noite promete, ela só quer um médico por mim Plena intenção do Fati, quer ir pro abate, rola sacanagem sim Me desculpa, doutor, mas só filha gosta de bandido Alugamento das partes, que nós é o chef da diretoria Quer ter vida de luz, primeira rainha, vê? Mas só não se esquece que é só por um dia, vê? Filho da cara na proporcional Inuvidar de tudo te botou Já veio na fura do prazer Os meninos foi desfazer Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com o envolvente Ama o perigo, dá tudo por um artigo Ela desce na pontada Ela sobe sem bater neurose A sorte que tá com o envolvente Ama o perigo, dá tudo por um artigo É o coach, então pega a visão